Dois, eita! Pena na mão! Haha! Balança! Vem, vem! Isso! Vai, vai, vai! Tão ganhando? Hahaha! Isso aí! Aí! Dois, vai! Dois, eita! Dois, eita! Dois, eita! Vai! Oi, ha! Vai, vai! Oh, eita! Oi! Vale! Agora é sério! Agora é sério! Ai! Vem! Bora! Bora! Uh! Oi! Ai! Oi! Uh! 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 Eita! 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 Beleza! 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 Oi! Oi! Vai! Oi! Oi! Vai! Vai! Oque! Oque! Oi! 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 Aaah! Aaaa! Amém.